E aí pessoal, eu vou usar a massa polimérica Dundum. Essa alvenaria dessa parede aqui, estou fazendo com essa massa aqui, a Dundum. Mais uma vez agradeço ao Wagner e ao Paulo, o Empório do Tijolo, por ter cedido. Eu estou fazendo um comparativo, estou fazendo meus cálculos, fazendo meus testes, para ver que resultado eu vou obter entre uma e outra. A massa polimérica, que é um composto polimérico, e aí ele me cedeu que é a marca Dundum. E a argamassa convencional. Então toda essa alvenaria aqui está sendo feita com a massa polimérica. As outras duas laterais estão sendo feitas com a argamassa convencional. Para isso pessoal, nós temos aqui uma medida, um risco, uma marca, que é onde você corta. Se você for usar essa argamassa, essa massa polimérica aqui, você vai encontrar lá no Empório do Tijolo, e ele entrega aqui para Paraguaçu e região. Não entrega a nível nacional não, mas a nível de Paraguaçu e região ele entrega. Aí o fator principal é isso aqui pessoal, é como se você fosse passar um chantilly. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí pessoal, vai colocar o prumo e aí a gente vai aplicar a segunda. Aí pessoal, seguinte, a massa polimérica é ótima para trabalhar, só que esse tijolo aqui, esse tijolo aqui, não dá para trabalhar com ele, entendeu? Eu tentei o máximo aqui, trabalhar com ele, não dá. O tijolo tem que ser um tijolo bem bitolado, entendeu? E esse tijolo branco aqui, que é a parte de baixo aqui, dá uma olhada, você já percebe a diferença, entendeu? Esse tijolo aqui, ele foi feito para trabalhar com a massa polimérica. Já esse vermelho aqui, olha só, olha como que ele vem, dá uma olhada, não há condições de trabalhar, massa polimérica tem que ser um tijolo bom, entendeu? Nesse caso esse tijolo não, para nós não funciona. Esse tijolo aqui, as paredes dele até mais grossas e ele funciona. É render, rende pessoal. Não dá nem para você comparar com a argamassa convencional. O tempo, o rendimento é muito grande. Eu ainda estou tirando conclusões, mas render, rende. Só que o problema é justamente o tijolo. Se o tijolo não for bom, você não faz um serviço legal. Dá uma olhada aqui, olha. Não aparece tanto defeito, porque eu tenho a técnica de trabalhar com isso aqui já. Já fiz casa com essa argamassa, com essa massa polimérica, né? Com esse composto da Dundum. Aqui, olha, você vai ver que aparecem algumas imperfeições sim. Por quê? A gente escora, acaba fazendo os calços, olha. Porque o tijolo realmente não é bom, entendeu? Se o tijolo fosse todo esse branco aqui, ficaria um aparelho show de bola. Beleza, pessoal? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí